As últimas semanas foram um caos nesse setor. O governo, acho que foram três dias, resolveu mudar as regras de negócio de tudo. Eu até tive que anotar aqui, porque foram tantas mudanças. Então, primeira coisa, o governo recompôs parcialmente o imposto PIS e COFINS sobre a gasolina e o etanol. Mais sobre a gasolina do que sobre o etanol. Depois ele falou assim, já que eu não estou voltando com PIS e COFINS completamente, eu preciso criar uma outra fonte de receita para eu compensar isso. E aí ele foi lá e taxou todo o petróleo cru exportado no país em 9,2%. E como se não bastasse, além disso, deu uma canetada na Petrobras, reduzindo na marra o preço que a companhia cobra nas refinarias dos combustíveis. E por último, no dia seguinte, ainda falou que vai tirar um recesso de 90 dias do processo de venda de ativos. Então, muita coisa mudou, mais para algumas empresas do que para outras. E você que acompanha muito de perto o setor, queria saber como que isso mudou sua visão para o setor no país. O risco aumentou muito? Sim, é a primeira resposta, mas acho que boa parte dessas coisas, a gente ainda, óbvio, tivemos números de fato, por exemplo, a taxação da exportação, foi dado o número, 9,2%. Mas todos esses assuntos já vinham, de alguma forma, sendo debatidos em momentos anteriores. Então, essa taxação da exportação, por exemplo, é algo que já foi debatido no meio do ano passado. Claro, a gente ainda não sabia quanto, não sabia se vinha, se não vinha, mas várias casas, vários fundos já colocavam aquilo como alguma probabilidade. Então, assim, muita coisa do que aconteceu não foi uma novidade, mas tem o problema, o primeiro problema, que aconteceu e aconteceu meio que tudo junto. Então, assim, em termos de resultado mesmo, vou pegar o exemplo da Petrobras, a gente vai passar por outras companhias. Mas se você for pegar para a Petrobras, os impactos dessas medidas não são tão graves. O problema é, vem tudo junto, aumenta a percepção de risco do setor de uma forma geral, a taxa de desconto, acaba a forma de falar o que aconteceu. E também você acaba abrindo a possibilidade de vir muito mais coisa ruim pela frente. E aí, já o que apareceu essa semana? Já veio uma possibilidade de investimento de 300 bilhões de reais em eólicas offshore. Então, assim, o que acontece? Você acaba abrindo a possibilidade de haver muito mais interferências do que talvez o mercado já até estava esperando. O que aconteceu, não vou dizer que está totalmente fora do radar. O problema é que deu o primeiro passo e agora quais serão os próximos. Então, assim, falando dos impactos no setor, a gente entende que essa taxação de exportação acaba afetando mais a PetroRio, que é uma empresa que, na verdade, o mercado inteiro gosta dela. O grande problema dela é que é uma empresa que, putz, as ações já subiram bem, era uma das mais caras, é a mais cara em termos de EV reserva. Então, acaba que o mercado gostava muito, mas já havia bem precificado ali. E ela, por exportar ali praticamente toda a sua produção, ela é a mais afetada do setor. Então, a gente viu um impacto muito relevante nela. Então, ela é a mais afetada por essa medida. Aí, as outras medidas, principalmente o congelamento da venda de ativos da Petrobras. Aí, a 3R, que inclusive você é muito mais especialista para falar do que eu. Eu acompanho mais de longe, eu fico mais com Petrobras. Eu encho muito o saco deles. A 3R acaba perdendo mais, se ela não conseguir levar o Potiguar, que é um ativo relevante, você pode até falar mais sobre ele. E a PetroRecôncavo também, por causa do Bahia Terra. Mas esse já é um ativo que o mercado já entendia que tinha grande possibilidade de ela não levar. Mas, mesmo assim, tem esse impacto nessas duas. Tem um impacto indireto da exportação, dessa taxação sobre a exportação. Porque, se durar muito mais tempo, pode ser que as exportadoras comecem a destinar a produção para dentro do país. E aí, você vai ter mais oferta, queda de preço por causa de mais oferta. Ou, então, elas tendo que baixar o preço mesmo para manter ele competitivo, por causa dessa taxação maior. Então, isso pode acabar afetando indiretamente essas companhias. Mas, para a 3R, principalmente, é a questão de Potiguar acabar não saindo. Então, esse é o maior impacto. E, para a Petrobras, essas medidas são menos relevantes em termos do resultado. A Petrobras acaba mandando boa parte da produção dela para as próprias refinarias. Então, ela não tem todo esse impacto. O impacto nela é muito mais marginal do que nessas companhias. E, mesmo a venda de ativos é bom para ela, porque ela poderia reciclar esse dinheiro. Ela ia usar esses ativos maduros, que para ela não faz muito sentido, em termos de quantidade de produção. Isso é um negócio importante que muita gente fala. Ah, mas a Petrobras está vendendo esses ativos, então é porque é ruim. E ela está vendendo para 3R, Petro Reconcavo, ativos ruins, porque a gente está comprando esses ativos. Isso não é verdade. São ativos bons, decentes, só que para a Petrobras não faz sentido, porque para a produção dela é 1%, menos do que isso. Então, assim, não vale a pena se destinar uma equipe inteira para fazer esse tipo de produção. Então, vende esses ativos, investe em pré-sal, que tem muito mais atratividade para ela, tem um ótimo retorno. Só que, se ela não conseguir vender esses ativos, é lógico, não é maravilhoso, não é o melhor cenário, mas também, assim, a Petrobras não vai acabar por causa disso. Ela vai continuar ainda gerando muito caixa, podendo investir e vai deixar esses campos parados ali. Parados não, né? Mas sucateados, sem investir muito neles, né? Então, assim, o impacto existe, mas não é tão relevante, não por essas medidas. O que realmente começa a preocupar são essas ideias do que a Petrobras está gerando muito caixa com o petróleo nos níveis atuais. Até este ano, ela distribuiu mais até do que ela gerou desse caixa, de lucro, principalmente. Ela distribuiu mais dividendos do que o caixa que ela gerou? Não, do que o lucro, né? Ah, do que o lucro. Mas mesmo assim, ela gerou muito lucro, né? Entendi. Então, ela teve um payout de mais 100%, que para qualquer investidor de dividendo é um sonho, né? O problema é, esse caixa que ela está gerando enche os olhos de muita gente, né? E agora o governo está querendo utilizar esse caixa para investir em várias coisas. Já foi falado em refinarias, foi falado em muita coisa. E todas essas coisas, para a Petrobras, em termos de relatividade, né? Relação ali com o que ela já tem, são investimentos piores. Nada para ela é melhor do que o pré-sal. Entendi. E só que assim, na nossa cabeça, né? A Petrobras está na série Vacas Leiteiras e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Com muita disciplina e muita atenção e a gente muito atento a esse case. Todos os dias ela continua lá, né? Porque a gente entende que ela está gerando tanto caixa que o governo não vai conseguir colocar tanto dinheiro assim em outros investimentos, né? Então, mesmo esse investimento em eólicas, que é um investimento relevante, que foi falado, pode chegar a 300 bilhões de reais, né? Ainda assim, como é um projeto que demora... Se, contando o que, ela fizesse todos eles, né? Ali, repartindo com a Equinor, com CapEx dividida em cerca de 10 anos, que dura um projeto desse, Ainda assim, ela consegue bancar isso e distribuir dividendos. O problema é... Tanto quanto ela distribuiu ano passado... É, não tanto quanto. Não tanto quanto, é. Mas isso também já está na nossa conta e está na conta do mercado, Que ela não vai distribuir mais tantos dividendos, porque a gente já está considerando que ela vai investir mais. Certo. O problema é, né? Quantos projetos iguais a esse a gente vai ter pela frente, né? Então, assim... A gente investe, a gente gosta, mas a gente sempre... E é um... Semanalmente, praticamente, a gente vem falando com os assinantes. Olha, a gente gosta, porque tem um nível bom ainda de geração de caixa, dividendos, tudo mais. O papel está barato. Mas é um case que a gente está atento. Não vai só colocar o seu dinheiro em Petrobras, sabe? Não é essa ideia.